Receitinha simples, mas que salva qualquer café da manhã Vamos lá aprender a fazer essa panqueca de banana? Vamos amassar uma banana inteira Quanto mais madura, mais doce vai ficar nossa panqueca Ovo e farelo de aveia Mistura bem até ficar nessa consistência Unta a frigideira com a gordura da sua preferência E é só despejar nossa misturinha Espera até ela ficar bem consistente Mas a gente não quer aquela queima, certo? E vira para o outro lado Você pode rechear com o que você quiser Eu escolhi esse creme de whey Que é basicamente whey e água até ficar nessa consistência E umas rodelinhas de banana E tá pronto Muito fácil, né? E lembrando que todos os ingredientes e medidas caseiras Estão na descrição ou nos comentários do vídeo E é isso, curte, comenta, compartilha E até a próxima Tchau Tchau Tchau